Pedais da Temiranda Bom galera, Cláudio Passamani para fazer hoje um vídeo do meu parceiro da Temiranda Temiranda Pedais, que faz pedais maravilhosos de efeito, também faz amplificadores mas a minha parceria é específica com pedais, como todo mundo sabe que eu sou artista da Lanne Amps mas hoje eu estou aqui para falar de pedais da Temiranda e uma série de reviews que eu vou fazer, o primeiro review deles vai ser do pedal Tremolo o GT1, Guitar Tremolo 1 depois eu vou fazer do AC, que é o Chorus e por último do Drive Temiranda, modelo Classic que eu tenho, Old School ainda e é isso, espero que vocês gostem, eu vou mostrar todas as features, todos os recursos que o pedal pode oferecer e estão todos ligados no amplificador Lanne Iron Heart no canal Limpo Clean, microfonado com microfone Shure como vocês podem ver ali, ou seja, não há edições, não há nada só o som direto do amplo mostrando o que é real dos pedais para você espero que vocês curtam essa série de reviews muito obrigado, Claudio Passamani, artista Temiranda, um abraço bom galera, aqui estão o Tremolo GT1 do Temiranda o box novo, a caixa nova do pedal, como você pode ver é um pedal Tremolo básico, como todo mundo tem, chavinha de on-off o K9 de velocidade, que vai mudar a velocidade, o efeito Tremolo a profundidade, ou seja, o level, o nível do efeito e aqui uma chavinha, que entre duas ondas, uma onda mais square onda quadrada, que é mais pronunciada, como vocês vão poder ver e a onda senoide normal, e esse é o Tremolo GT1 vamos aos samples Tremolo 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 Amém. 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 Amém.